Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Schneider, ex-policial, e a esposa dele que em momento nenhum se ausentou durante o incêndio. Ele correu para socorrer a senhorinha e não pensou duas vezes. Ele, com aprendizado de academia, entrou agachado, lógico, a fumaça, foi até o quarto, tirou a senhorinha de cadeira de rodas e salvou a vida dela. Essa notícia que eu estou dando agora, nenhum jornal vai querer dar, é muito fraca, um policial herói no Brasil é uma coisa muito simples, é uma coisa, para que isso? Tenho certeza que a Câmara de Vereadores, deputados, ninguém vai homenagear esse senhor, esse policial que merece. Mais uma vez, Schneider, os aplausos. Não ganham uma medalha, tomara Deus que reconheçam, tomara Deus que reconheçam. Mas, nenhum jornal, nenhum da televisão vai fazer um elogio a esse homem, a não ser que ele matasse a senhorinha. Aí, sim, o policial entra no apartamento e mata a senhorinha sufocada com... Aí era a notícia. Entendeu como é que funciona? É a velha imprensa contra a polícia, contra as pessoas do bem. Mas, a coisa parece que está mudando, não é verdade? As pessoas já notaram que... Primeiro que perderam a credibilidade. Não sei se você pode tirar. Uma grande parte do jornalismo brasileiro, as pessoas já não acreditam mais. Perceberam isso? Eles dizem, e você vai conferir no WhatsApp agora, era o contrário. Lembra? Olha, saiu no WhatsApp aqui, estão dizendo que caiu um ônibus ali na Ribanceira. Vamos esperar o jornal para ver. É verdade. Realmente caiu. Não caiu. Hoje, o jornalista diz, olha, um ônibus caiu na Ribanceira. Rapaz, esse cara está mentindo. Vem aí, se é verdade mesmo. Olha ali. Olha como mudou a coisa. A fonte do WhatsApp está mais segura, o Instagram está mais seguro, do que um jornalista com 30, 40 anos de carreira. Quer dizer, de quem é a culpa? É do povo? Não. É de quem faz a notícia. E que, lamentavelmente, só quer o mal. Só quer o mal. Aí está se enterrando, cada dia mais, sem credibilidade. E lamento, uma carreira afundando, crescendo, feito rabo de cavalo, para baixo. Mas quer assim? Continue. Garanto uma coisa. Tem muitos jornalistas que não conseguem mais ir em uma padaria. Hoje, famosos, hein? Ele não consegue mais ir em uma padaria. Eu duvido. Se ele for, vira chacota. Coisa que era o contrário. Todo mundo queria tirar uma foto, chegar próximo, parabenizar. Hoje não. Que vai dizer, aquela que mete o pau. Aquela da cara de bolacha. Só morreu um policial. Um policial. 20 bandidos. Não morreu. Ei, só morreu um. Lembra disso? Isso é coisa que uma jornalista, se diz jornalista, fazer um negócio desse. Por isso que está em descrédito.